Estou sozinho Estou apaixonado A soma de três corações todos são enganados Um não sabe o que os outros pensam vivendo a fingir Às vezes me pergunto porquê Quando você volta insensata Eu vou cair mais uma vez Fecho os olhos, vejo sua boca E vou cair em seus braços mesmo pra não ir Coração partido Lábios divididos Eu não quero dividir seus lábios Diz o que faço Ter você só pra mim, meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios O amor O amor Dividido Solta-no Amigos Amigos me conselham que eu procure outro amor e siga em frente E tenho o que esperar pra sentir Não permito o outro tocando em ti É doce a esse amor Só te fez chorar, nunca te deu valor Viver da vida a torturar Não permito o outro tocando em ti Aí é só nas dores Quando você volta insensata Eu vou cair mais uma vez Fecho os olhos, vejo sua boca E vou cair em seus braços, penso pra não ir Coração partido, lábios divididos Te amo, eu não quero te dividir Seus lábios, diz o que faço É você só pra mim, meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios O amor, o amor E eu não quero mais compartilhar seus lábios Dividir seus pés Lábios divididos Lábios divididos Nossa paixão não, moçada bonita Sempre te amei E você nunca deu valor Sempre foi fiel ao nosso amor Porque você mentiu Me imudiu, me imudiu, me enganou Me trocou por outro e nem sequer me avisou Ah, não dá mais pra ficar desse jeito Você não tem esse direito Você não tem esse direito Pouco alucinado Logo apaixonado por você Tô fora Se é pra me enganar Cai fora Não dá mais pra ficar desse jeito Pouco alucinado Tô logo apaixonado Tô logo apaixonado por você Tô fora Tô logo apaixonado por você Tô logo apaixonado por você Tô habilita Tô Tô Tc Tô 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 T T Nem sequer me avisou Ah, não dá mais pra ficar desse jeito Você não tem esse direito De ferir meu coração Ah, eu sei que eu tenho os meus defeitos Mas sinto você tá querendo Até acabar a nossa paixão Tô fora, se é pra me enganar Cai fora, não dá mais pra ficar Bombo alucinado, louco apaixonado por você Tô fora, se é pra me enganar Cai fora, não dá mais pra ficar Bombo alucinado, louco apaixonado por você Tô fora Hoje bateu uma tristeza em mim Logo depois que eu me acordei Com a dor no peito Eu não sei Por que Tive um sonho Com você E assustado Eu acordei Você dizia que iria me deixar Me abandonar pra mais nunca mais me ver Que não estava mais aguentando Me olhar Me olhar E o amor que sentia morreu E o amor que sentia morreu Ai, foi um sonho Foi um sonho Diga que não vai fazer isso comigo Você sabe que eu te amo E não quero jamais ser seu amigo Chama Vem Você dizia que iria me deixar Me abandonar pra mais nunca mais me ver Que não estava mais aguentando me olhar Que o amor que sentia morreu Que o amor que sentia morreu Que o amor que sentia morreu Ah, foi um sonho Diga que não vai fazer isso comigo Diga que não vai fazer isso comigo Você sabe que eu te amo E não quero jamais ser seu amigo Ah, foi um sonho Ah, foi um sonho Diga que não vai fazer isso comigo Você sabe que eu te amo E não quero jamais ser seu amigo Vem Chama pra roxão Tchau, tchau, tchau Lá vão eu de novo te procurar Por que você fugiu de mim Se eu não fiz nada por você Me explique agora, quero entender Sei que me ama, mas não quer voltar Pra mim Porque quero o seu amor Quero sentir seu calor Sente seu corpo no meu Só se você não me querer Aí eu vou deixar você Em paz Em paz De uma vez Sei que me ama, mas não quer voltar Pra mim Porque quero o seu amor Quero sentir seu calor Sente seu corpo no meu Só se você não me querer Aí eu vou deixar você Em paz Em paz Em paz De uma vez Jô e o som É pura paixão Gosto de você Venha 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 Pra me dizer Que é você Que eu amo Que é você Quem eu quero viver Eu estou Louco Louco Apaixonado Loucamente por você Vem me dar tua mão Vamos juntos Vamos juntos Vamos juntos Dão a volta No clarão Vê a lua Tomista Linda Maravilhosa Igual a você Quem eu amo Quem eu amo É você Quero contigo viver Vou te amar Para sempre Até o dia Que eu morrer Até o dia Que eu morrer Até o dia Que eu morrer Chama pra um chave Uh Pega a tua mão Pega a tua mão Vamos juntos Dão a volta No clarão Vê a lua Vê a lua Comista Linda Maravilhosa Maravilhosa Vê a lua Até o dia Que eu morrer Quem eu amo É você Quero contigo viver Vou te amar Vou te amar Para sempre Até o dia Que eu morrer Até o dia Que eu morrer Que eu morrer Chamei o garçom Paguei a lua Paguei a lua Paguei a lua Saí perto do louco E fui procurar ela Chegando em casa Me desesperei Ao ver sobre a mesa Aliança Que eu morrer Que eu morrer E pego Criança Na janela João Wilson O Fenômeno Do Arrocha Volume 4 Bebendo no mar Tão feliz Com o braço do lado Quando o telefone tocou Deixei chamar, chamar, chamar Não atendi Quando chegou O amado, mensagei Dizendo Descobri tudo Está aclamado O nosso grande amigo Chamei o garçom Paguei no garçom Saí perto do louco E fui procurar ela Chegando em casa Me desesperei Ao ver sobre a mesa A aliança dela E chorei Feito Criança Na janela Fui covarde Agora é tarde Tudo se perdeu Foi o culpado Peguei pesado Porque o amor me deu Por um capricho Virei um lixo Jogando na maré Eu daria tudo Pra ter novamente A minha mulher Fui covarde Agora é tarde Tudo se perdeu Foi o culpado Foi o culpado Peguei pesado Porque o amor me deu Por um capricho Virei um lixo Jogando na maré Eu daria tudo Pra ter novamente A minha mulher Chamei o garçom Paguei no garçom Saí perto do louco E fui procurar ela Chegando em casa Me desesperei Ao ver sobre a mesa A aliança nela A aliança nela A aliança nela Chamei o garçom Paguei no garçom Saí perto do louco E fui procurar ela Chegando em casa Me desesperei Ao ver sobre a mesa A aliança nela E chorei A aliança nela E chorei Feito Criança Na janela E chorei Feito Criança Na janela Estão Saí Na solitão Perdido O tempo Frio Sem ninguém Sem ninguém No meu coração Vejo Noite Calma Pela madrugada Estou Só Na solitão Andar Sem humor Sem direção Perdido Perdido No tempo No frio Sem minha paixão Eu estou Eu estou Na solitão Perdido O tempo Frio Sem ninguém Sem ninguém No meu coração Eu estou Eu estou Na solitão Tira Tira Aquele amor De mim Eu estou Sozinho Sem ninguém Eu quero Alguém Que me ame de verdade Como eu Quero amar também Quem sabe que não chuteu Se vem Eu estou Eu estou Na solitão Perdido O tempo Frio Sem ninguém Sem ninguém No meu coração Eu estou Só Da solitão Perdido O tempo Frio Sem ninguém Sem ninguém No meu coração Simbora aí E essa vez Você vai gravar aí Catorra Valeu Simbora E essa vez Eu estou Estou Só Onda Solidão Perdido No tempo Frio Sem ninguém Sem ninguém No meu coração Eu estou Só Onda Solidão Perdido O tempo Frio Sem ninguém Sem ninguém No meu coração Ele te provoca Te mostra Que é melhor Que eu Joga Todo charme Pra ver Se você Me venceu Olha pra você Com aquele jeito De quem vai te amar Mais do que eu Mais do que eu Ele sempre chega Nos lugares Que você está Quero aparecer De qualquer jeito Pra você Notar Pra quem sabe Leão Pinguilito Posso Recifrar Beijão Valeu Seu jogo De amor Beijão Gatinha Valeu Também se jogar Quem sabe Que tá assim Vai Quando o telefone Toca Quando o telefone Toca Você já Não quer Atender Pode ser Ele do outro Lado Pra falar Com você Não Sou Eu Acho Que é melhor Você contar Pra ele De uma vez Que esse amor É todo meu E não divido Por três E o que vai Sou Eu Sou Quem sabe Soltar Vá Sou Vocês Sou Eu O que A noite Tá Demais A vida Se Precisa O Todo Faz Ele Ver Que O Seu Grande Amor Sou Eu Sou Eu Sou Eu Sou Eu Chapa Pra O Chapa Tem 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 Quando o telefone toca Você já não quer atender Pode ser Ele do outro lado Pra falar Com você Não Sou Eu Acho Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez Que esse amor é todo meu e não divido por três Sou Sou Eu Sou Eu Sou Eu Eu O que A noite Sou Eu Quem Dá A vida Se Preciso For Faz Ele Ver Que O Seu Grande Amor Sou Eu Sou Eu Sou Eu Sou Sou Meu Quem Faz Amor Com você A noite Sou Meu Quem Dá A vida Se Preciso For Faz Ele Ver Que O Seu Grande Amor Sou Sou Eu E Esse Vai Marcos Que Valeu Enquanto houver uma esperança Eu vou te amando No fim do túnel tem que haver uma saída Enquanto forças eu estiver, sigo lutando Pra resgatar o bem maior da minha vida Não venha agora me crucificar Pedir pra eu nunca mais te ligar Depois de tudo que fiz por você Sem ter medo de perigo arremescer Meu coração na palma da tua mão Amor Mas parece que você não fez a palavra Vem pra mim Fala Onde foi que eu errei, por favor Será que transbordou o meu querer? Vem pra mim Vem Vem me amar pra valer, por favor Apaixonado em pobre eu estou O que que eu vou fazer Se no meu coração Solta você Tinha agora me crucificar Capra Uh Pra me crucificar, pedir pra eu nunca mais te ligar Depois de tudo que fiz por você, sem temer nem perigo arrevencer Meu coração, na palma da tua mão, amor Mas parece que você não tem palavra a mim Onde foi que eu errei, por favor, apaixonada então eu estou Vem pra mim, vem, vem me amar pra valer, por favor Apaixonada então eu estou O que que eu vou fazer Se no meu coração só dá você Vem! Chama pra roxar, vem! Só no Brasil É só sucesso, hein! Aguenta, coração apaixonado! É pra chorar, hein! Uh! Arroxar! Tinha uma cigana, leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas, mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo, não era pra acontecer Foi só você Chegar pra me convencer Que estava escrito nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você Me olhar Que eu me apaixonei Falei uma pena esperar Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Eu tenho um prazer de convidar Flavio Pra cantar comigo Valeu, irmão! Simbora! Valeu pelo convite, Jailson! Deixar comigo! Simbora! Foi só você Chegar Pra me convencer Que estava escrito nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você Me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Eu sempre sonhei Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Obrigado, Flavio! Vira a participação Valeu, irmão! Aquele abraço! Tchau! 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 Eu jurar amor, para quê Você não me engana mais Me anulei por você Só pra ter desilusão Você pode até chorar De joelho implorar Eu não vou voltar atrás Da minha decisão Eu sempre fui tão fiel Você nem pensou em mim Se envolveu e mentiu Mas agora que acabou Se recusa a entender Não aceita e não vê Mas de fato não dá mais Pra mim e pra você E que o mundo acaba Eu vou partir pro seu próprio bem Não tente me impedir Chega de amor uniladeirão Só vivi um sonho, nunca foi real E que o mundo acaba Eu vou partir pro seu próprio bem Não tente me impedir Você só me deu desilusão Agora te dou a solidão Eu sempre fui tão fiel Você nem pensou em mim Se envolveu e mentiu Mas agora que acabou Se recusa a entender Não aceita e não vê Você nem pensou em mim Mas de fato não dá mais Pra mim e pra você E que o mundo acaba Eu vou partir pro seu próprio bem Não tente me impedir Chega de amor uniladeirão Só vivi um sonho, nunca foi real E que o mundo acaba Eu vou partir pro seu próprio bem Não tente me impedir Você só me deu desilusão Agora te dou a solidão Dunderarium, dunderarium, dunderarium Dunderarium Dunderarium, dunderarium, dunderarium Uh! Quantas vezes tenho que dizer que não Não dá mais pra viver essa paixão É o fim da nossa relação Por que você sempre brigar comigo? Quantas vezes saio com os amigos? Me juro mal Pra alguém que diz que me ama Isso não é normal Já deixei você Novamente eu vou te dizer O amor que eu sentia se acabou Vou seguir meu mundo sem dor Joilson É pura paixão Porque você sempre brigar comigo? Quando as vezes saio com os amigos Quando as vezes saio com os amigos Já deixei você O amor que eu sentia se acabou O amor que eu sentia se acabou O amor que eu sentia se acabou Vou seguir meu mundo sem dor Já deixei você Novamente eu vou te dizer Novamente eu vou te dizer Novamente eu vou te dizer O amor que eu sentia se acabou Vou seguir meu mundo sem dor O amor que eu sentia se acabou Hoje eu vou sair Hoje eu vou sair pra beber E esquecer toda a tristeza do meu peito A mulher brigou comigo e me deixou Hoje eu estou sozinho sem nenhum amor Vou sair Vou sair Me ajudar com alguns amigos E vou beber pra esquecer Vou me divertir Quem sabe encontre alguém Que goste de mim Que eu possa me envolver É pra beber, chorar e se apaixonar Ao vivo pra você É hoje que eu vou sair Pra beber E esquecer toda a tristeza do meu peito A mulher brigou A mulher brigou comigo e me deixou Hoje eu estou sozinho sem nenhum amor Vou sair Vou sair Me ajudar com alguns amigos E vou beber pra esquecer Vou me divertir Quem sabe encontre alguém Quem sabe encontre alguém Que goste de mim Que goste de mim Que eu possa me envolver Chama pra roxar Não vejo mais Do meu sorriso Do meu sorriso Do meu sorriso O tempo O tempo diz pra ela Quem sou eu O cara que te ama O cara que te ama Que nunca te engana E traz felicidade Quando tá na cama Eu sou aquele cara Que nunca te abandonou O cara que está feliz Desapaixonado Louco de amor Querendo os seus braços Não me abandone agora Eu te amo Meu amor Eu amo só você O cara que nunca te engana O tempo diz pra ela Quem sou eu O cara que nunca te engana O cara que te ama Que nunca te engana E traz felicidade Quando tá na cama Eu sou aquele cara Que nunca te abandonou O cara que está feliz Desapaixonado Louco de amor Querendo os seus braços Não me abandone agora Eu te amo Meu amor Eu amo só você E era só uma menina Quando me apaixonei Quem sabe qual é a chance Você vai Vem, vem O amor me abriu os olhos Eu creio Logo despertei E o que vai De novo De se apaixonado Mas Mas com só isso Um abraço Me faltando Esse jeito De me olhar Mas com só isso Um abraço Me faltando Fiasco Esse jeito De me O que vai Tchau Vem cá Não tenho medo De me complicar Se o coração Tá insistindo Vem Esse é o momento Pra gente se amar Vem cá Menina Quero beijo Vem Não tenho medo De me complicar Se o coração Tá insistindo Vem Esse é o momento Pra gente se amar Tchau 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 Vai De se apaixonado De se apaixonar Esse é o momento Pra gente se amar Vem cá Menina Quero beijo Vem Não tenho medo De me complicar Se o coração Tá insistindo Vem Esse é o momento Pra gente se amar Chama Tchau 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 Jô Ilson É pura paixão Esse amor, que logo me esqueceu Eu não quero mais saber não, eu não quero mais viver não Esse amor, que logo me esqueceu Eu não quero mais saber não, eu não quero mais viver não Tudo já passou, baby, já era o nosso amor Tudo terminou, baby, já era, já passou Esse amor perdido, amor sem compromisso Esse amor perdido, amor sem compromisso Baby, você não tem razão Baby, rasgou meu coração Baby, você não tem perdão Baby, feriu meu coração Se você voltar, baby, não vai mais me encontrar Se você voltar, baby, vai ter outra em seu lugar Tudo já passou, baby, já era o nosso amor Tudo terminou, baby, já era, já passou Se você voltar, baby, já era o nosso amor Sinceramente, na minha autoria, né? Vamos puxar agora! Segura o Marcelino! Tchau! Uh! Chupão! Tchau, tchau, tchau! Alô, Jamice! Alô, essa moça da linda aí! Alô, Wagner! Mãe, te agradeço Por tudo que fez por mim Mãe, jamais esqueço Não vou deixar a senhora aqui Me contar onde eu ia Te encontrar, mãe querida Nunca pensei que fosse... Tira, minha trinta, minha guitarra! Nesse lugar Oh, mãe, se... Quem sabe, canta comigo! Eu estou partindo Pela manhã É que eu preciso E trabalhar Logo, logo eu volto Pra te buscar Desse asilo Que a senhora está Te amo Do fundo Do fundo, com certeza Do meu coração Não vou te abandonar, não É... 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 Segura, Beto! É... Vamos lá, que sabe, vem aí! Me encontraram onde eu ia Te encontraram, mãe querida Nunca pensei que fosse Nesse lugar Eu estou partindo pela manhã É que eu preciso ir trabalhar Logo, logo eu volto Pra te buscar Desse asilo que a senhora está Eu estou partindo pela manhã É que eu preciso ir trabalhar Logo, logo eu volto Pra te buscar Desse asilo que a senhora está Não vou te abandonar Não há quem te ame tanto Envolvida em seus encantos Não há jeito onde notei o seu amor Agora soube que você já se casou Por que casou? Se eu te vejo é de choro E ao segurar se imploro Ela é linda e é mais linda Não há no show E agora soube que você já se casou Chamei, chamei, chamei O que casou? E aí quem sabe canta aí Paulinha Me diz o que que eu faço Paulinha Paulinha Te amo, amor Paulinha Me diz o que que eu faço Paulinha Por que se casou? Paulinha Por que se casou? Paulinha Se eu te vejo é de choro E ao segurar se imploro Ela é linda Ela é linda e é mais linda Ela é linda e é mais linda lá no show Agora soube que você já se casou Por que? Por que casou? Por que? Paulinha Me diz o que que eu faço Paulinha Paulinha Me diz o que que eu faço Paulinha Por que se casou? Por que se casou? Catanna da guitarra Sim BaAllor É pra se apaixonar, ao vivo Alô, sobrevinda, é só sucesso aí Faleia, me diz o que que eu faço Faleia, tinha tua paz Faleia, me diz o que que eu faço Faleia, por que se casou Aguenta, coração Tô com novo amor Feliz eu sei que eu estou Se você não me ama mais Vê se me deixa em paz E vai cuidar da sua vida Quando um amor acaba, o outro vem Pra nos fazer bem E esquecer o que passou Agora só depende de mim Esquecer você Se é pra te esquecer Feliz eu sei que eu estou É linda igual a você Mas ela sabe fazer amor Pra não esquecer Agora só depende de mim Esquecer você Se é pra te esquecer Se é pra te esquecer Feliz eu sei que eu estou É linda igual a você É linda igual a você Mas ela sabe fazer amor Pra não esquecer Uh, 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 pra não esquecer Uh, 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 pra não esquecer Pra não esquecer Chama assim, vã A Polícia Militar A Polícia Militar Aquele abraço carinhoso, valeu Tô com a presença aqui Alô Isaías Chama assim, vã Pra quem está solteiro, hein Tchau, 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 tchau Vai, 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 vem Marlon C3 Estourado em todos os regimes Marlon C3 E aí, quem sabe que é assim? Quantas vezes tenho que dizer Que não Oh, oh, oh Não dá mais pra viver Essa paixão É o fim De quê? Da nossa relação Porque você sempre briga comigo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Quantas vezes saio com os amigos Me julga o pau Pra alguém que diz que me ame Isso não é bom Que está canta aí Já o quê? Já deixei você Novamente eu vou te dizer Oh, oh, oh O amor que eu sentia se acabou Uh, 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 uh Vou Conseguir meu Um Sem dor Porque você sempre briga com o João e o Sul Ai, mulher, não briga e não Quantas vezes saio com os amigos pra tomar um ar Me julga o pão Pra alguém que diz que me ama e se não vai Quem sabe canta, solta a chuva Deixei você Novamente eu vou Te dizer, te dizer, te dizer O amor que eu senti e assim acabou Hoje vou seguir meu mundo sem dor Já deixei você Novamente eu vou Te dizer, te dizer, te dizer O amor que eu senti e assim acabou Vou seguir meu mundo sem dor Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau